E em Guararapes, pessoal, a frota de veículos da prefeitura está numa situação complicadíssima, viu? São vários veículos que viraram sucata por falta de manutenção. E os que estão funcionando também precisam de reparos. Até as ambulâncias estão caindo aos pedaços. No Almoxarifado e em outros dois espaços da prefeitura de Guararapes, veículos completamente inutilizados. Alguns deles não funcionam há mais de três anos e viraram sucata, já que não estão em condições viáveis para o conserto, como estas máquinas que poderiam ser usadas para a manutenção do município. Esses maquinários que estão parados aqui precisavam, assim, as estradas que aconteceu com esse tempo de chuva aí, período de chuva, e estragou várias estradas. Então, sitiante, fazendeiro, precisam de locomover até a cidade. Então, não tem como a gente arrumar tudo e as maquinárias aqui estão tudo quebradas a respeito disso aí mesmo. Dos 100 veículos aqui da frota da cidade, 27 estão assim, parados. E a maioria dos que funcionam apresenta problemas. As máquinas que estão aqui trabalhando aqui, várias ficou sem ter a manutenção correta, teve uma preventiva, então foi várias questões. E hoje, o município precisa dessas máquinas, elas não estão em condições de serviço, porque estão todas quebradas, não teve aquela prevenção, um ajuste certo para o maquinário. O desfalque de veículos em Guararapes afeta áreas importantes, como a saúde. São sete ambulâncias para o setor de emergência, mas quatro delas estão quebradas. A gente está encontrando bastante dificuldades, tanto para atender às vezes situações emergenciais, como o transporte de pacientes para outros municípios. A nossa situação é bem crítica, ela é bem dificultosa, e a gente precisa realmente, com urgência, de sanar esses problemas. Para colocar todos os veículos em funcionamento, segundo a administração municipal, a prefeitura teria que desembolsar 300 mil reais. Nós iniciamos o mandato, que estamos vivendo uma crise que não é só Guararapes, é todo o país, mas em face de termos pego essa quantidade de máquinas, realmente nos deixou preocupados. Então, conforme nós vamos arrecadando, nós vamos arrumando, priorizando. Essas imagens que nós mostramos, sabe o que significam? Significam disso a respeito com o seu dinheiro, meu amigo contribuinte. Você que paga impostos tem que ter o retorno por parte do poder público, e está tudo abandonado, tudo caindo aos pedaços. Quem precisa não tem jeito. As secretarias tendo que dividir veículo porque não tem carro para todas elas, afinal, está colocando em risco, inclusive, a segurança de quem trabalha na prefeitura. Isso sem falar no atendimento, né? O atendimento à saúde que é fundamental, que acaba sendo comprometido por conta disso. A gente foi atrás, então, do outro lado, né? Que é o antigo prefeito que administrava a cidade, o Edenilson de Almeida, o DD. Ele falou que entregou uma frota renovada ao longo de oito anos de mandato. Mas que em dezembro de 2016, ou seja, no ano passado, muitos veículos, nas palavras dele, abre aspas, estranhamente, quebraram e ele não conseguiu fazer a manutenção a tempo aí, antes do fim da gestão. O ex-prefeito disse ainda ter sido vítima de perseguição política e, quando assumiu a prefeitura, encontrou veículos sem pneus e combustível e disse que teria conseguido reverter toda essa situação. O problema é que esse jogo de empurra entre administração passada e atual e quem acaba sofrendo é você, meu amigo, que está em casa, que precisa do atendimento e muitas vezes não tem. E aí E aí